Madeirasdemolição.com, a maior loja de fábrica e outilete de móveis únicos do Brasil. Você encontra a mesa de R$ 1,20 por R$ 0,80 por R$ 589. Vem pra cá! Varejo com preço de atacado é o maior atacarejo do Brasil aqui em Campinas, fazendo muito sucesso. O que não falta aqui são poltronas, salas de jantar e sofás por apenas 12 parcelinhas de R$ 64,99. R$ 589.